Vamos meditar na Palavra de Deus, a paz do Senhor para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias capítulo número 2 e o versículo 20. Somente este versículo. Neemias capítulo 2 e o versículo 20. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, meus amores, por isso que está, eu quero trazer este tema para a nossa reflexão, esta noite para a nossa meditação. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quando se fala de prosperar, muita gente leva só por uma via, que é a área do dinheiro. E na realidade, quando se fala de prosperar, não é somente em ganhar dinheiro. A palavra prosperar, ela também significa você adiantar-se. A palavra prosperar, ela também significa você progredir. Você ir para a frente. É um aumento, é um desenvolvimento de cada um de nós. Em todas as questões relacionadas com o reino de Deus, o sucesso, ele começa com Deus. A Bíblia diz em João, capítulo número 15 e o versículo 5. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, Neemias, que foi reedificar os muros de Jerusalém, ele tinha isso dentro do coração dele. Com essa declaração que ele disse, o Deus dos céus nos fará prosperar. Ele sabia disso, ele sabia disso, que o sucesso, o começo, o princípio do sucesso dele, para ele começar, para ele chegar até o meio e concluir os muros de Jerusalém, ele atribuía a Deus. Neemias começou a reedificar os muros da cidade, porque sabia que era essa a vontade de Deus. Por isso, estava completamente confiante que Deus lhe faria vitorioso nessa obra. Então, se nós aplicarmos esse princípio, que o nosso sucesso, que a nossa prosperidade, seja na área biológica, seja na área sociológica, seja na área psicológica ou espiritual, ela vem de Deus. Se nós reconhecermos isso e aplicarmos isso na nossa vida, nós também seremos vitoriosos, como Neemias foi. Então, nunca se esqueça, a mesma declaração de Neemias, porque o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, tem que ser a mesma declaração que vai motivar eu e você aqui nesta terra. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para os problemas, nós não vamos olhar para as dificuldades, para as interferes da vida. Não! Nós vamos olhar para Deus, dos céus, que nos fará prosperar. A nossa prosperidade, ela vem de Deus. Ela vem de cima, ela não vem de baixo, e nem vem dos homens. A nossa prosperidade, vem de Deus. Em primeiro lugar, o que que Neemias disse? Que o Deus dos céus, é o que nos fará prosperar. três fatores que levaram a Neemias a fazer cumprir esta declaração. Não é só dizer por si só. Não! Tem que acontecer, tem que haver uma aplicação na vida. E Neemias, ele fez isso, juntamente, motivando, os seus companheiros. Neemias, diz a Bíblia, em Neemias, no capítulo 4, versículo 6, que o coração do povo, se inclinava, a trabalhar. Veja bem, que ele estava motivado, e ele como um líder, como um governador, dos judeus, ele motivou, também, os seus, 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 tem muita gente, em que está, trabalhando, mas está, desmotivado. São vários, os fatores. Número um, salário muito baixo. Número dois, os benefícios, que são poucos, e quando tem, não alegra o coração do trabalhador. Mas Neemias, ele, e os seus, os seus trabalhadores, eles acreditaram, que a recompensa, ela viria, do Senhor. foi por isso que, o coração do povo, estava, inclinado, para trabalhar. E isso é muito bom, irmãos. Muito bom, quando acontece, no meio desse grupo, de um grupo, quando você faz, parte de um grupo, e o corpo, a mente, e o espírito, está motivado, no mesmo sentido, aí vai acontecer, o que está, programado, projetado. Em segundo lugar, por que que Neemias, ele fez acontecer, para que se concretizasse, esta declaração, na sua vida. O povo, trabalhava, em atitude, de coração, de oração, e também, de vigilância. Nós sabemos, que o texto diz, que, ele tinha, três inimigos, e os três inimigos, os líderes, motivava outros, para, tentar, barrar, para tentar, dar um stop, ali, na reedificação, na reconstrução, dos muros de Jerusalém. Então, a Bíblia diz, em Neemias, capítulo 4, versículo 9, que o povo, ele tinha, dois, duas atitudes, eles trabalhavam, mas, em oração, e também, em vigilância. Eles não, podiam, dormir, eles não, podiam, cochilar, eles não, podiam, vacilar, por quê? Porque, os inimigos, estavam, à espreita, os inimigos, estavam, próximos, os inimigos, estavam, observando, então, o povo, trabalhava, o povo, orava, e o povo, também, andava, em vigilância. Aleluia. Se nós, fizermos, uma aplicação, podemos, fazer uma aplicação, para a nossa vida física, trabalhar, orar, e vigiar, e podemos, fazer também, uma aplicação, no reino espiritual, nós, trabalhando, nós, trabalhamos, pregando o Evangelho, nós, temos, que orar, porque, a oração, é um combustível, para a vida do crente, e também, nós, temos, que vigiar, porque, porque o mundo, lança, as suas, tentações, Satanás, lança, as suas tentações, e também, a carne, que está dentro de nós, ela também, lança, os seus laços, para tentar, derrubar-nos, e tirar-nos, da presença de Deus. Aleluia. Mas, em terceiro lugar, porque, Neemias, foi motivado, a dizer, que o Deus dos céus, que nos para prosperar, e ele, fez a aplicação, na sua vida, e ainda, motivou, os seus trabalhadores. A Bíblia diz, em Neemias, capítulo 4, versículo 14, o povo, demonstrava, número 1, coragem, determinação, número 2, 3, fé, ante, a oposição, do inimigo. Então, o povo estava, com coragem. Irmãos, se você tiver medo, você não vai chegar, a lugar nenhum. Se você, deixar o medo, te dominar, você nunca, vai sair, de onde você está. O medo, ele te barra, o medo, ele traz, um atraso, para a tua vida. O medo, ele te bloqueia. O medo, ele te amarra. Agora, o povo estava, corajoso, com coragem. Quando nós, estamos com coragem, pode surgir, qualquer obstáculo, pode se levantar, qualquer muro, pode se levantar, qualquer monte, pode se levantar, qualquer trincheira, mas nós, com coragem, nós venceremos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A outra coisa, o outro adjetivo, que tinha na vida, daqueles, trabalhadores de Neemias, e também, no coração de Neemias, é que eles, estavam determinados, para começar, para chegar até o meio, e para chegar até o final, da conclusão da obra, irmãos. Porque, tudo que você for fazer, tudo que eu for fazer, tem um começo, tem um meio, e tem um fim. Não adianta, só começar, e não chegar no meio. Não adianta, somente começar, e ir somente, até o meio. Não adianta, você tem que começar, você tem que ir ao meio, e você tem que concluir, você tem que terminar, e dentro do teu coração, tem que haver, determinação. Você, sendo, uma pessoa, determinada, isso não significa, que não vai vir, a oposição. não significa, que vai vir as pessoas, para jogar um balde, de água fria, nos teus projetos, naquilo que você, está planejando fazer. Vai vir sim, só que você, dentro de você, você está vacinado, pela, vacina, chamada, determinação. E aí, você vai vencer, todos os obstáculos. Nele, venceu, Sambalate, Gessém, e Tobias, dos seus inimigos. Ele venceu, ele não se deixou, levar, pela, afrontas, as afrontas, que esses inimigos, traziam. Não, ele estava, determinado, e colocou, na mente, do seu povo, a estar também, determinado. A outra coisa, que eles tinham, ante a oposição, do inimigo, quer dizer, de frente, a oposição, do inimigo, é porque eles tinham, desfermo, no Deus, que eles serviam. Analise, o que ele disse, no princípio, do versículo, o Deus, dos céus, é que, nos fará, prosperar. nós vamos, fazer esta obra, confiando, em Deus. Neemias, não saiu, lá de onde, lá do palácio, do rei Artaxerxes, numa distância, muito grande, para perder, para ser derrotado. Não, ele saiu, com o coração, cheio de fé. e motivou, seus trabalhadores, também, até fé. Pois é, eles tinham, fé, no coração. Segundo, o que que Deus, o que que, Neemias, falou isso, que o Deus, dos céus, é que nos fará, prosperar. Deus, sempre, cumpre, a sua parte, quando os fiéis, cumprem, a sua parte. Com fé, e perseverança. Neemias, capítulo 6, versículo 15, e o versículo 16. Meus queridos, nós temos que aprender, dentro desse relacionamento, pessoal, com Deus, que é o relacionamento, vertical, nós temos que, aprender, que tem a parte, de Deus, que nunca falha, que Deus, que Deus é Ciel, que Ele promete, que Ele cumpre, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena, mas, só que, nós temos que saber, também, que existe, a nossa, parte. verdade. Então, toda a ação, no mundo espiritual, no mundo físico, toda a ação, ela, traz, uma reação. Então, nunca se esqueça, que Deus, cumpre, a sua, parte, quando, os fiéis, cumprem, também, a sua, parte, com fé, e perseverança. Meus queridos, por que, nós temos que ter fé? Porque, se nós, não tivermos fé, é impossível, diz o texto, bíblico, é impossível, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, é impossível, agradar a Deus, sem fé. Se nós, acreditamos, que a origem, da nossa prosperidade, do nosso triunfo, do nosso sucesso, bem de Deus, então, nós temos, que, ter fé. Completando, o versículo, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, aquele, que se aproxima, de Deus, creia, que ele, existe, e é, galardoador, daqueles, que o buscam. Então, o que é galardão? presente, dádiva, é isso que é galardão. Aprenda esse princípio aqui, quando algo está dentro da nossa possibilidade, Deus não move, um fio de cabelo, para nos ajudar. agora, quando algo que nós vamos fazer está acima, está fora da nossa possibilidade, nós confiando em Deus, Deus vai mover os céus para nos ajudar. você pensa que era algo fácil a reconstrução dos muros de Jerusalém? Você pensa que era algo fácil? Não, irmão, não era algo fácil, era um desafio, que Neemias tinha, e os seus trabalhadores, mais, mas, eles colocaram, nas mãos de Deus, eles colocaram, diante de Deus, e Deus moveu os céus, e se concretizou, aquilo, que ele propôs, para o seu coração. Então, é muito importante, aquilo que pertence, a você fazer, Deus, ele não vai fazer, por ti, aprenda isso aqui. Eu preciso orar, eu não vou orar por ti, é tu que tem que orar, para Deus, que eu ouvi, ah, eu preciso, correr atrás, de um emprego, então vai ter que correr atrás, eu preciso me especializar, eu preciso estudar, eu preciso, é, ganhar dinheiro, então você vai ter que correr atrás. Então, aquilo que pertence, a mim e a você, Deus não vai nos ajudar. Agora, aquilo que está acima, da nossa possibilidade, aí ele vai mover os céus, pode ter certeza disso. Aquilo que eu não posso, ele pode. Aquilo que eu não faço, ele faz. Aquilo que eu não tenho, ele tem. Outra, é que Deus sempre cumpre a sua parte, quando os fiéis cumprem a sua parte, com fé e perseverança. todos os inimigos de Neemias, e seus trabalhadores, diz o texto que, eles, temeram, eles ficaram com medo. olha que ele tem que ficar com medo, não é você. Tem gente que ele entra numa batalha, ele não sabe nem as estratégias de Deus, para pelejar na batalha, e ser um vencedor. Tem gente que entra na batalha, no problema, no desafio, ele já entra com medo. Meu Deus, isso não vai dar certo. Meu Deus, o meu inimigo é muito maior do que eu. Há um gigante na minha frente. Não, irmão, quem tem que ter medo, são os nossos adversários. Quem tem que ter medo, são os nossos inimigos. O texto diz, que os inimigos, Samarate, Gessen, Tobias, e mais, o seu grupo, eles ficaram com medo de Neleias. Eles viram o progresso da obra de Deus. Eles viram a reconstrução do muro da cidade. E eles pensaram assim, de onde é que eles estão recebendo o recurso? De onde é que eles estão recebendo esta força? De onde é que eles estão conseguindo prosperar? Então, os inimigos, temeram. Se você tiver fé, se você tiver esperança, perseverança, os teus inimigos, eles vão temer. Eles vão ter que recuar. todos abateram-se. O que é abater-se? É ficar desanimado. É ficar de cabeça baixa. É entregar a toalha, dizendo, nós perdemos. os inimigos, os inimigos, todos eles, abateram-se. Todos eles ficaram de queixo caído. E é isso que Deus vai fazer. Se você tiver fé e perseverança, os inimigos teus, todos eles vão cair no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Outra! Todos reconheceram que Deus fez a obra. Os inimigos tiveram que ver, irmão. Primeiro, ver. Segundo, reconhecer que Deus estava na vida de Neemias, e dos seus trabalhadores, dos seus irmãos. Deus, Deus, Ele não vai matar os teus inimigos. Não, nem precisa você orar para isso. Ele vai manter vivo de olhos abertos e bem regalados para eles verem que Deus está na tua vida. Glória! Não precisa, você vai dizer, ah, eu vou provar com a fulana de tal que Deus está na minha vida. Não, irmão. o próprio Deus, Ele vai se encarregar. Mas se você provar nada, quem é o nosso juiz é Deus. É Ele que vai provar. É Ele que vai apertar o parafuso. É Ele que vai ajustar onde está desajustado. Então, os inimigos reconheceram que Deus era na vida de Neemias, irmãos. Meus queridos, nós não estamos seguindo a Deus, não é para brincar, não. É para nós sermos representantes de Deus aqui na Terra. Toda empresa, ele tem que ter o seu representante, tem que ter o seu vendedor, tem que ter o seu promotor, quer dizer, ele vai promover a empresa e as marcas que a empresa vende. O reino espiritual, o reino de Deus, é muito mais do que humano. Nós vamos promover quem? Deus. Nós vamos glorificar quem? Deus. Jesus. Então, os nossos inimigos, eles vão ficar de pé. Depois, Deus vai agir e eles vão reconhecer que Deus é na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Neemias, ele conseguiu concluir a reconstrução do ouro, o nome do Senhor foi glorificado e aí houve uma grande alegria. Uma grande alegria e depois eles foram festejar a conclusão do muro. É assim que a gente faz? Então, vem primeiro as batalhas, vem primeiro os confrontos, vem primeiro os abertos, aí depois... Agradecimentos do Senhor Legenda Adriana Zanotto